Música Fala ai Menosada, beleza? Aqui é o Kima Bom galera, hoje eu estou trazendo para vocês uma review, vai ser a review da Barret Predador Já vai deixando seu like e se inscreva no canal para saber mais informações de CF Mobile e outros games para Android Bom galera, estamos aqui na roleta Antes de a gente estar começando a gameplay, a review no geral Vocês estão vendo aqui que a roleta não está zerada E todo mundo vai se perguntar, Kima como é que você adquiriu a Predador, mas se você não zerou a roleta Seguinte, vamos voltar aqui de novo Vamos aqui E está rolando um eventinho galera Que é esse evento Troque sua VIP por outra E foi isso que eu fiz, você paga 2000 diamantes E você está trocando a sua VIP, no caso trocando a Barret Nebula pela Predador Como eu falei para vocês que eu tenho preferência a Barret Predador Eu preferi trocar Saiu mais jogo Eu economizei aí, vamos lá, mais uns 800 diamantes E pude estar com a Barret Predador Uma das Barretes prediletas Que eu adoro pra caramba Por que que eu não fiz isso antes Eu tinha diamante para fazer isso antes E não fiz Pela seguinte maneira Se eu estou tentando pegar o kit Predador Eu estava zerando a roleta primeiro E eu queria isso aqui Que era a Desert Só que aquilo Se você roletar E na penúltima roleta Vinha a Barret primeiro E a Desert ficar por último Eu ia tomar preju Então Eu preferi esperar Isso E esse evento Veio de novo E eu fui lá E troquei E agora eu estou com a Barret Beleza? Então Vamos para a Gameplay Você é o bichão mesmo Hein doido Bom galera Já estamos aqui Lembrando que eu não sou muito bom de Snipe Mas eu vou tentar fazer um kill aqui Arrumar um kill Eu achei essa Barret Mil vezes mais rápida Que a Nebula Né Foi um kill Eu ia mostrar com a Eu gostei muito galera Eu achei muito boa Olha lá O tiro dela E não só isso Essa mira Tem como vocês também Poder estar fazendo isso aqui Isso foi adicionado agora Você está Ajustando o seu escope Tá vendo? Tem um ajuste de escope Eu achei muito bom Eu não sou muito bom de Snipe não Mas eu vou falar uma coisa Eu adorei a Predador Mas como eu falei para vocês Era a Snipe que eu queria Entendeu? Das Barret É a que eu mais gosto Eu não sou muito bom Mas tipo, acertei o tiro na perna E matou Ela é muito boa Se quer uma Snipe apelona Essa é a Snipe O cara não brotou mais Vamos lá Vamos tentar fazer lá E tem uma coisa galera O kit combinado A Desert Você tem na Desert A Pá Eita Dois por um Se não fosse o cara lá pescando Tem uma coisa Se você tem o kit Por exemplo Você tem a Pá Você tem a Pá A Desert E a E a Barret O Drop dela Acaba sendo mais rápido mesmo Isso foi comprovado Eu achei que fosse algum tipo de mentira O Drop está mais rápido Então dá para trocar Você fazer uma trocação Bem mais rápida Eu não sou muito bom no Snipe não Que eu falei para vocês Mas eu gostei muito Eu vou dar uma treinada Aproveitar que agora eu tenho Essa Snipe aqui Eu vou dar uma treinada legal de Snipe Não é meu forte Mas eu vou dar uma treinada Para ver se eu melhoro isso Um pouco Esse negócio vai pescar aqui Muito boa galera Eu achei muito top Eu achei muito top E sabe o que é engraçado galera Eu não sei se isso acontece com vocês Mas eu acredito que isso acontece também Com todo mundo Quando você dá um tiro Que você acerta no peito Do inimigo Você vê o boneco do cara O personagem Indo para trás Tipo um Como se ele tivesse tomado Um golpe de ar É muito forte A pancada da Barret O tiro de Barret É muito forte Acertei um Ah Não acertei Apertei de novo Acertei de novo Vai menor Dá cara Eita Foi bonito hein Tá Tá bonito Você não vai ruxar Eu vou ruxar E foi bonito Agora vocês estão vendo galera Eu estou com o kit completo Eu tenho 5 Predador Na conta agora né Tem o Barret Predador Deserte Predador Pá Predador E A M14 Predador E M4 é um Predador Claro É assim galera Eu fiquei meio dividido Agora eu vou ficar variando O meu kit Vou estar usando Tanto a Barret Como a M4 São as duas Que eu gosto muito Do segmento da Predador Bom galera Com isso eu estou finalizando o vídeo Antes disso Mandar aquele salvezinho maroto Se você quiser estar participando No mande salve É só comentar aí Pedindo Mande salve Pokémon Manda salve aí Eu vou estar selecionando Duas pessoas Para estar participando aqui Junto comigo No vídeo Beleza Então galera Com isso eu estou finalizando o vídeo Deixa aquele likezinho maroto Não se esqueça de se inscrever no canal E conferir o último vídeo Valeu Fui Tchau